Olá meus amigos, olá minhas amigas do YouTube, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Aqui é um canal onde nós falamos sobre o cultivo de orquídeas de qualquer espécie. Então para você que está nos assistindo, tem uma orquídea em casa e não sabe como fazer ela soltar florações iguais a essa e também como ter brotações e enraizamento fortíssimos iguais a essa é só você clicar em inscrever-se aqui no nosso canal ativar os sininhos e as notificações e acompanhar os nossos vídeos que você vai aprender como fazer as suas orquídeas soltarem florações, enraizamento e também a soltarem brotações iguaizinhas a essa. Porém, no nosso vídeo de hoje eu vou estar te ensinando como fazer mudas da orquídea de endobrio asnumum apenas utilizando o pseudobulbo e um pedaço de isopor. Então fiquem até o final desse vídeo, por gentileza, deixe o seu like e sem mais enrolação, bora para o nosso vídeo. Aqui eu já estou com tudo pronto que eu vou precisar a nossa orquídea de endobrio asnumum, um recipiente igual a esse, uma vela, o nosso isopor, uma faca, um pedacinho de arame igual a esse e um alicate. Primeiro passo, agora eu vou posicionar a câmera para a gente poder fazer os cortes no pseudobulbo da nossa orquídea de endobrio asnumum. Já posicionei a câmera pessoal, olhem só, vocês podem reparar com atenção que aqui tem alguns nós, né, no nosso pseudobulbo, ó. Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis. Os nós, pessoal, são essas listrinhas aqui, ó, na ponta da faca que eu estou mostrando, tá vendo? Essas listrinhas você nunca pode cortar em cima dela, igual está sendo feito aqui, ó, tá? Você sempre corte aqui, entre as duas listrinhas, tá ok? Então eu vou pegar aqui, ó, um pedaço considerado, não corte em cima do risco, você vai cortar aqui, ó, igual eu fiz aqui, pronto. Já fiz o corte, né, olha só, do nosso pseudobulbo. Agora eu vou cortar os pedacinhos, tá? Ó, a listra que eu falei para vocês, uma, duas. Você vai vir aqui, ó, entre as duas listrinhas e vai fazer outro corte. Pronto, olhem só, tá vendo? Outro pedacinho, uma, duas, vai se colocar aqui no meio. Pronto, uma, duas, outro cortezinho aqui. E aqui já está pronto. Nós vamos ficar aí com quatro pedacinhos, um caiu no chão, tá? Não tem problema nenhum. Agora o que nós vamos fazer com esses pedacinhos? Nós vamos selar ele para não dar fungos e bactérias, tá? E não acabar apodrecendo esses nossos pseudobulbos. Olhem só, agora aqui no nosso próximo passo, você vai precisar de uma vela e de um isqueiro. Para quê? Para nós poder selar, tá? Esses cortes aqui, no caso, esse e esse debaixo da nossa orquídea, que no caso é o pseudobulbo. Você vai acender aí, tá? A sua velinha e vai selar. Antônio, o porquê de selar com a vela? Deixa eu só conseguir acender aqui, tá, pessoal? A vela, pessoal, ela é maravilhosa porque não vai deixar com que gere fungos e bactérias aí nas suas orquídeas, ó. Melou aqui. Tá vendo? Aqui já está selado esse lado. Agora nós vamos acender de novo, tá? Qualquer coisa é só não estar acendendo por causa do vento, tá, pessoal? É só você derreter a vela, ó. É só você derreter a vela, pega o pseudobulbo e, ó, vem e esfrega na vela. Ó, está selado, tá? A velinha não quer acender essa abençoada, porém não tem problema nenhum. A gente vai fazer do mesmo jeito, ó, derreteu aqui, vem em mela, tá? Ó, selado. Você vai fazer em todos os pedacinhos, sem preocupação nenhuma. Ó. Pronto. Esse daqui também já está selado. Você vai fazer com todos os seus pseudobulbos. Ó. Aqui também já está selado. Já selado, ó, pra vocês verem como que fica, tá? As duas pontinhas bem seladinhas. Vocês podem selar também com canela em pó. Sem problema nenhum. Só pega uma vasilhinha com canela em pó e mela desse jeito assim e está pronto. Agora nós vamos precisar do nosso arame. Olha só, você vai pegar o seu pedacinho de arame, tá? Vai vir com o alicate, ó, e vai torcer ele assim. Você tem que deixar ele redondo, igual vou fazer aqui agora, ó. Vai cortar, tá? Pra fazer esse procedimento aqui, ó. Tá vendo? Tem que ficar assim, pessoal. Você vai fazer vários pedacinhos iguais a esse. Pra quê? Pra nós poder dar continuidade aí no nosso procedimento das mudas da nossa orquídea. Olha só. Aqui mais outro. Pronto. E vamos fazer quatro pedacinhos desses, porque são quatro mudas, né? Então nós vamos fazer quatro pedacinhos desses. Pronto. Ó, pra vocês verem como que vai ficar. Então vocês vão fazer esse procedimento, tá? Com o arame. Eu não sei a espessura desse arame, pessoal, mas pode ser qualquer arame que você tenha em casa aí. Dando pra ele torcer assim e enfiar no isopor já está bom. Olhem só, tem que ficar desse jeito, tá? O arame. Quando ele ficar assim. Agora, qual que é o próximo passo? Você vai pegar aí o seu pedaço de isopor. Vai colocar uma tampa de alguma coisa em cima. E vai fazer um círculo desenhando aqui, ó. Igual está sendo feito. Agora nós vamos recortar esse redondo aqui, tá? Você pode pegar uma faca aí ou do jeito que você conseguir na sua casa. Eu vou usar uma faca aqui mesmo. Não tem problema nenhum pra poder fazer, tá? Esse redondo aqui. Olhem só. Aproveitando, pessoal, enquanto eu vou cortando aqui, deixe aí nos comentários qual o estado e a cidade que você está nos assistindo, tá? Temos muitas pessoas comentando aí de São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Amazonas, até mesmo do estado de Rondônia, Amapá. Tem muitas pessoas também comentando de fora do país. Espanha, Inglaterra, Vietnã, Índia, Portugal. Então, deixe aí nos comentários, por gentileza, aonde que você está e onde que você está nos assistindo, tá? Ó. Aqui já ficou um quadrado. Agora vamos retirar aqui as quininhas, tá? Pra poder fazer redondo. Não precisa ser redondo, tá, pessoal? Pode ser quadrado também. Eu vou fazer redondo porque eu acho que fica melhorzinho, tá? Ó. Você pode fazer esse processo com calma, sem pressa. Vamos retirando aqui. Enquanto eu vou retirando, você vai deixando aí nos comentários e também deixa o seu like nesse vídeo pra poder me ajudar a continuar fazendo vídeos pra vocês. Pronto. Vamos fazer agora aqui assim, ó. Pra ele ficar bem redondinho. Pronto. Aqui assim já está bom, tá, pessoal? Ó. O que que acontece? Depois que você fizer esse processo aqui, você vai pegar o pedacinho do seu pseudobulbo, tá? Aqui, pessoal, vocês não podem colocar assim, ó. Tá? Você tem que colocar essa pontinha aqui reto com o isopor, ó. Tá vendo? Então agora o que que eu vou fazer? Vou pegar o arame, ó. Vou colocar aqui e vou só fixar. Pronto. Tá vendo, ó? Já ficou fixado de um lado. Agora eu vou colocar o outro, igual vocês estão vendo. E vou fixar também com o nosso arame. Ó. Tá vendo? Vai ficar assim, pessoal. Não pode deixar assim, ó. Tá? A pontinha tem que ficar reto com o nosso pedaço de isopor. Deixa eu só segurar aqui. Agora vamos colocar mais outro. Pessoal, eu falo, eu falo do estado de Rondônia, tá? Da cidade de Cerejeiras. Uma cidadezinha pequena com 16 mil habitantes. E é isso daí. Muito quente aqui. Ó. Três. Agora vamos para o nosso último pedacinho. Vou colocar ele aqui também, ó. Vou pegar o nosso aramezinho. Você pode prender ele do jeito que você conseguir, tá? Não precisa ser só assim. Só porque eu estou fazendo. Pronto. Tem que deixar firme. Aqui já está pronto, tá? Agora o próximo passo, pessoal. Agora, no próximo passo, você vai pegar aí o seu recipiente igual a esse. Vai pegar água. Vamos acrescentar a água dentro desse recipiente. Água limpa, tá, pessoal? Não precisa você colocar enraizador nem nada. Só a água limpa. Colocou a água limpa aqui. Agora o que você vai fazer? Vai pegar, tá? O seu isopor com as mudinhas igual nós fizemos aqui. E vai apenas colocar dentro dessa água. Olhem só como que vai ficar. Você vai deixar ela assim, de molho, nessa água aqui, cerca de dois, três meses. Até começar a sair as mudinhas em cada pseudobubo desse, tá? Antônio, vai dar mosquito da dengue na água. Pessoal, mosquito da dengue só se prolifera quando a pessoa é relaxada, não cuida das coisas, tá? É só vocês trocar a água. Pode trocar aí de dois em dois dias, de um em um dia. Você troca a água do jeito que você achar melhor, tá? Não dá mosquito da dengue. Só dá se a pessoa for descuidada. Você vai fazer esse procedimento e vai aguardar cerca de seis, quatro, cinco meses, tá? Eu falo seis, pessoal, porque às vezes demora, tá? E às vezes sai muito rápido. Sai até em 30, 60 dias. Vai deixar assim. Qual o ambiente, Antônio? Você pode deixar em um ambiente sombreado ou em um ambiente igual a esse daqui, que é uma meia sombra, tá? Agora eu vou mudar o posicionamento da câmera pra vocês verem melhor como que fica. Olha só como que fica, pessoal. Eu vou girar aqui pra vocês verem, ó. O pseudobulbo está relando na água, tá? Ele precisa relar nessa água pra quê? Pra poder estimular a brotação. Olha só. Então tem que ficar só a pontinha igual está sendo mostrado aqui, tá vendo? Olha só. O isopor vai segurar ali e as mudinhas já vão nascer apontadas pra cima. Então fica aí com essa dica pra vocês. Pode deixar aí até sair as mudinhas e você trocar a água. Antônio, posso colocar enraizador na água? Pode também, tá? Não pode colocar adubação pra floração, pessoal. A única coisa que você pode colocar nessa água é um enraizador. Então agora é só você aguardar aí cerca de 30 a 60 dias que você já vai ter várias mudinhas do seu Dendobre Asnomon. E você também pode fazer esse procedimento com outras orquídeas que tem o seu pseudobulbo. Olhem só. Igual esse cataceto, que é um bulbo de cataceto. Eu cortei ele no meio pra fazer duas mudas e olhem só. Aqui na pontinha dele embaixo, ó, já tem uma mudinha. Porém, eu não coloquei no isopor. Eu coloquei na areia, tá? Então você pode fazer esse mesmo procedimento aqui. usando um pseudobulbo de cataceto. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Por gentileza, deixe o seu like nesse vídeo. E se você não for inscrito, não fizer parte do nosso canal, clique em inscrever-se, ative os sininhos e as notificações que você vai aprender como cultivar orquídeas e como cuidar de orquídeas de uma forma muito simples, fácil, prática, sem complicação nenhuma. Igual foi ensinado no nosso vídeo de hoje. Essa daqui é a floração de um cataceto osculatum escuro, tá? Podem reparar que ele é uma coloração de vinho muito escuro com os labelos amarelo queimado bem forte. Um cheiro extremamente forte e doce. Um cheiro muito gostoso de você sentir e ter aí na sua casa e no seu orquidário. Porque vai perfumar todo o seu orquidário e toda a sua casa. Pessoal, deixe o seu like, por favor. Clique em inscrever-se e venha fazer parte do nosso canal você também. Clique em inscrever-se e venha fazer parte do nosso canal.